Olá amigos, eu sou Adriano Nascimento do canal Cultivando Variedades e hoje tem mais um vídeo para poder ajudar cada um de vocês. Hoje vamos falar no vídeo sobre por que não devemos usar estaquias de podas de videiras novas ou que ainda não frutificaram para fazer enxertos em nosso pomar ou até mesmo mudas de videiras. Por que não devemos usar essas estaquias? Hoje nós vamos falar sobre isso no nosso vídeo. Então como eu disse, eu fiz a poda dessa Isabel Precoce a primeira poda dela depois da formação com os netos como vocês viram no vídeo que eu disponibilizei aí no nosso canal. Mas será que as estaquias que eu fiz a poda dessa Isabel Precoce aqui elas servem para você fazer enxertos em seu pomar nas suas variedades ou fazer mudas para que você possa ter algumas variedades da Isabel? Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto agora. Então aqui está as estaquias da nossa poda da Isabel Precoce. Com certeza umas estaquias dessa aqui todo mundo que cultiva videira gostaria de ter. E assim, eu também não tinha problema nenhum em ceder essas estaquias para qualquer que seja. Aqui no nordeste ou também no sul do país. Mas assim, o nosso vídeo de hoje é falar exatamente sobre o cuidado que a gente precisa ter no desejo de adquirir estaquias. Por exemplo, como eu disse no vídeo, postei até o vídeo recentemente e falei que essa daqui era a primeira poda. Então assim, essa videira, ela não é uma videira produtiva ainda. Ela ainda é nova, ela recebeu apenas a primeira poda. E você não concorda comigo que as melhores estaquias, aquelas estaquias que são mais de qualidade são das videiras que são produtivas? Com certeza você concordará comigo de que realmente as melhores estaquias para você e eu fazermos o uso nos nossos porta-enxertos ou mudança de variedades que nós temos já em nossas casas são exatamente de videiras que já produzem e também produzem com qualidade. Então assim, como eu disse, problema nenhum em ceder essas estaquias. Mas essas estaquias aqui, pelo fato de serem a primeira poda, essas estaquias, elas não são estaquias com qualidade. Por que eu falo que não são estaquias com qualidade? Porque além de elas serem estaquias finas, elas não estão na espessura recomendada que é de 7mm a 1cm de diâmetro. Elas não têm essa bitola, que seria ótimo para a gente fazer o enxerto nos nossos cavalos ou também na mudança de variedades que nós temos algumas videiras em casa. E outra coisa importante é que elas não têm, não são estaquias de videira que já produzem. Então, como eu disse, ela é uma poda de uma videira que ainda não produz. Então ela é uma videira nova e não produz e por isso essa estaquia aqui não vai servir para você, que por exemplo, fez o plantio de alguns porta-enxertos aí onde você mora, vamos dizer, 10 porta-enxertos você fez aí. Aí daqui a pouco você pega uma estaquia dessa de uma videira que ainda não produziu e faz o enxerto na copa do seu porta-enxerto lá. Então, talvez o seu enxerto ele vai desenvolver essa parte da copa aqui, talvez ele vai se sair muito bem, só que como essa parte aqui da videira, que será a copa do seu cavalo, não é de uma variedade que já frutifica, então de uma certa forma aqui não é uma estaquia de qualidade, não é uma gema de qualidade que você pode usar. Então a recomendação é você procurar estaquias de amigos que já tenham videiras que produzem, mas não especialmente que produzem, ou somente que produzem, videiras que produzem, mas também que produzem com qualidade. Porque pense comigo também, amigo, você pega uma estaquia dessa, vamos dizer, você recebe uma estaquia dessa na sua casa, bonita, as gemas todas inchadas assim, olha. Só que a videira do qual você recebeu essa gema, ela é uma videira doente, então você vai concordar comigo que essa estaquia também está doente. Então quando você fizer o enxerto lá no seu cavalo, ou na mudança de variedade da sua videira, que já está pronta, muito provavelmente você vai também ter que lidar com essa doença que foi destaquia do seu amigo. Então também, demonstre preocupação e interesse em saber se a videira é uma videira de qualidade, se está sendo bem cuidada. Lógico que tem gente do Brasil todo que cultiva videiras, amigos nossos aí do Fanáticos. Mas só que a gente não consegue saber todo mundo, quem tem videiras boas e de qualidade de uma forma geral e de modo específico. Mais uma vez relembrando, sempre que houver disponibilidade ou disponível para doação, estaquias de videiras que ainda não produziu, frutos de qualidade, elas não vão servir nem para mim, nem para você. Tanto para fazer enxertos ela não vai servir, como também para fazer mudas, para aumentar a quantidade de videiras que nós possamos ter em nossas casas. Então fica aí a dica para vocês. E espero que tenha ajudado vocês com mais esse vídeo. Então sempre lembrando, as melhores estaquias são as estaquias de qualidade e de videiras que já produzem. Então fica aí essa dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo do canal Cultivando Variedades. Tchau. 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 Tchau.